Eu acho que as aulas têm sido tanto de forma estratégica como de forma prática, bem estabelecida, onde os alunos eles conseguem não somente se expressar ou utilizar o inglês em sala de aula, mas também no dia a dia deles. Eu acredito que os alunos eles interagem durante as aulas da maneira mais natural possível, porque de início nós suprimos os alunos com vocabulário, com expressões. Como as aulas elas são temáticas, então eles têm capacidade suficiente para poder expressar sobre o tema dado da forma mais natural possível. Eu acredito que o meu papel como professor é conscientizar o aluno de que ele precisa falar inglês sem tornar isso maçante, sem tornar isso uma obrigação, mas sim algo natural, que é um desenvolvimento que acontece ao longo do tempo de forma natural, assim como falar português é. E um dos meus papéis nesse processo é facilitar isso, suprindo o aluno de tudo aquilo que ele necessita para falar, para se expressar da maneira como ele deseja.